Fim, fim, deixa! Fim, deixa! Ui, desce! Quase, Léberna! Eu vou parar aqui! Eu vou parar aqui! Para cá, para cá! Já vai ver? Já vai ver? Já vai ver? Bacita, bacita! Saba, sabacita! Bacita, bacita! Ah, tia! Fierre na vida! Alô? Alô? Berenji Mahmouda? Bala! Bacita, bacita! Actari, sarikir riklamak kani ewa, lai eema ya! Ja agar, ee... Charni? Hafta! Zor, zor! Ja agar, parayki zorma nenei, Aitir riklamu, miaklami Berenji Mahmoudish, Funish! Ja, riasta! Joab mewet! Berenji Mahmoud! Riklami naa! Berenji Mahmoud! Riklami naa! Berenji Mahmoud! Basita, basita! Khabasa, basita! Heey! 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 Shaburiya? Heey! 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 Heey!